Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês como aplicar esse fecho nas bolsas. Ele vem em duas partes. A parte de cima é essa que vem dois furinhos, eu vou colocar na tampa. Dobra, faz uma marcação pra ficar bem certinho. E empurra o crochê pra dentro do fecho. Eu tô usando ali a tesourinha. Aperta bem. Esse fecho vem com dois parafusinhos, e a gente vai prender o crochê com a ajuda desses parafusinhos. Eu tenho uma chavinha bem pequenininha, mas você pode usar a pontinha da faca também. É só apertar bem o parafuso, que ele vai segurar o crochê dentro do fecho. Aperta bem. É muito fácil, né? Olha como fica bonito e seguro, não solta. Agora, vamos para a segunda parte. Essa pecinha vem com duas garrinhas, e a gente vai apertar essas garrinhas no crochê. Primeiro, marca direitinho. Aperta o fecho, e essas duas garrinhas vão sair lá na parte de dentro da bolsa. Deixa bem centralizadinho. Agora, é só apertar bem essas garrinhas, que elas vão se prender nos pontos. Fica bem firme. Fica bem bonito também, né, gente? Olha aí que beleza! Me conta aqui nos comentários o que você achou. Um beijo e até a próxima!